Aqui esse vídeo vai ter muitas coisas engraçadas sobre os meus shorts Shorts não, shorts Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos, é, vim aqui, não, veio e a gente já chegou Hoje a gente trouxe um vídeo sobre agendar os meus shorts Eu já vou explicar o que é shorts, não shorts que a gente veste Vídeos curtos aqui do Youtube E mais vocês já vão deixando o seu like Se você já gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal E ativar o sininho das notificações, clicando no sininho E... Bora lá pro vídeo! Shorts, como eu disse, não é short de vestir É, são vídeos curtos, parecidos com o TikTok na vertical E é assim Ele é um TikTok e um Wills 2 Porque o Youtube e o TikTok e o Instagram decidiram competir E aí criou a plataforma Shorts Que é a hashtag Shorts Então por isso que às vezes eu posto assim, uns vídeos shorts Que é a hashtag Shorts Que vai, sempre aparece no título, na descrição do vídeo E aí, ó É... Eles são da plataforma Beta Versão Beta Os shorts são assim Vai aparecer assim, quando cai na plataforma Shorts É, vim assim É... Shorts versão Beta Então vamos lá para o primeiro short Eu vou colocar os que deram mais certo aqui Pode ser produção Aí eu vou falar a minha opinião Sobre esses tipos de vídeo No final do vídeo, assim Depois que eu mostrar esses que deram certo Deram certo O meu ponto de vista Esse primeiro short Ele foi um... Um... Do Toca Que foi o primeiro short do Toca Que foi um vídeozinho curto Do primeiro andar Do shopping Que lá tinha um lugar secreto Assim E você tinha como ver no banheiro E no banco Mas Eu preferi mostrar lá no... No banco Porque lá perto do banquinho Porque é melhor lá Porque... É no meu primeiro andar mesmo Então aí já ficou mais fácil para as pessoas E até para mim Vou colocar aqui do lado Esse short aqui para vocês assistirem E o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo Se vocês não quiser procurar Então vamos ver Descobri um lugar secreto Eu queria mostrar para vocês Vocês vão digitar Foguete, dinheiro e casinha de coração Bem nesse lugarzinho onde tem tipo esse celular E vai abrir um lugar secreto Muito lindo E esse lugar, se você não sabe É o shopping onde tem esse lugar Aí tem muitas coisas bem secretas Do anterno e muito mais Gente, foi o seguinte O que vocês acharam desse vídeo Que apareceu aqui do lado Então É o seguinte Eu recebi um comentário desse vídeo Que não deu para ver muito bem Na plataforma short Porque o vídeo Ele teve que ser cortado Porque o toque ele é deitado E aí a plataforma short tem que ser em pé E o toque é deitado Então não deu muito certo Aí na hora de eu editar o vídeo Eu tive que cortar Então na hora que caiu na plataforma short Não deu muito assim Certo Então Foi assim Eu recebi esse comentário Mas se você ver pelos vídeos Você vai ver Tudo bem certinho Como é que é Mas Eu também explico Que é só você Colocar carinha de coração Foguete e dinheiro Não lembra a ordem certa Já vou colocar aqui para vocês Gente Gente É porque Nesse lugar aí Eu gosto de ficar brincando Do lado de fora Assim Eu brinco do lado de fora Eu brinco do lado de dentro E Nesse lugar Aí Onde que eu brincava Aí eu pedi para minha mãe Tirar o camaleão dali E aí Minha mãe falou assim Pera Pega a câmera Pega a câmera E eu peguei assim E Levei para minha mãe E aí Ela começou a gravar E pá Ele bateu Ó Vamos continuar Aí eu coloquei KKKKK E Foi o seguinte O celular Ele pegou Tava assim Fez Gente Esse vídeo Eu gravei escondido Por isso que ele fica assim Um pouquinho assim Tremido assim E Eu amei gravar esse vídeo Porque minha avó Tava assim Não sabia o que eu tava fazendo Não sabia o que eu tava gravando Pera Eu vou colocar antes E depois eu explico Pra vocês entenderem melhor Pera Gente Então aqui agora vai aparecer Ó Pera Está chegando Olha como minha avó é top Ela está de fusquinha agora Olha como Pronto Então gente Esse vídeo Foi assim É A gente Minha avó foi Veio pra lá De casa E o carro dela Tava com meu avô E meu avô Tinha vindo pra roça E ela ficou sem carro E aí O que que eles fizeram Meu tio emprestou O fusquinha dele Da coleção Não da coleção Porque ele só tem só um E aí Minha avó ficou de fusquinha E aí É Eles começaram a andar de fusquinha A minha avó começou a andar E era muito bonitinha assim Ela andando de fusquinha Muito fofinha E aí Ela ficou lá com fusquinha E aí Eu peguei a câmera Escondido E eu comecei a gravar Ela saindo Só que não deu muito certo Essa parte dela saindo E eu comecei a gravar Ela andando assim Na estrada De lá de casa E aí Ficou muito legal Mas eu fiquei assim Aí eu ficava assim Porque eu não sou muito boa Em gravar Essas coisas Minha mãe que grava mais Esse short Essas coisas assim Porque senão Ela fica assim Parecendo que eu tô no carro Aí sabe A gente passa nos buracos Fica assim Olha esse gatinho Que é só o gatinho Quer usar a chinela Dos outros Só que a patinha É tão pequena Que não coube Na chinela Então é o seguinte Depois eu vou Fazer um vídeo Pra vocês Shorts mais loucos De bicho Ei Passarinho Então Agora todo mundo Resolve cantar Aí Gente É o seguinte Esse short Serve porque A gente posta Assim A gente posta Mas a gente também Pode mostrar coisas Do meu dia a dia Que eu vejo Quase todos os dias E gente É o seguinte Os shorts É porque a gente Também não posta vídeos Quase todo dia Gente Aí pra ficar mais próximo A vocês E a gente posta De vídeos De terça À sexta Então o short É na quarta E a vídeos mais fáceis De gravar De acordo O que que acontece Eu começar a gravar Né E tem que ser Na vertical Acho que eu já disse Isso no começo Tem que ser Na vertical Que nem o TikTok E o Wills O bom do short É porque eu posso ter Interagir mais com vocês Por quê? Porque o YouTube Não desativa Os comentários Então isso é bem legal Porque a maioria Dos meus vídeos O YouTube Desativa Os comentários E isso é muito legal Porque eu vou poder Falar com vocês Eu sempre respondo Acho que os únicos vídeos Vídeos mesmo Em vez de ser short São de bicho Tipo O da Loli Ele teve comentários O YouTube Autorizou os comentários Mas é mais assim Né E espero que vocês Tenham se divertido Muito nesse vídeo Passa lá no meu short E comente Se vocês Gostam dos meus shorts Não esqueça De deixar o seu Loli like Porque eu sei Que vocês gostam Desse tipo de vídeo De reagindo Que aí eu posso Trazer mais vídeos Aqui pro canal Reagindo Alguma coisa Alguma coisa Eu vou fazer um vídeo Reagindo Alguma coisa Esse é o nome do título Pronto Tive a ótima ideia Brincadeira não Se inscreve aqui no canal Pra perder Pra se inscrever aqui no canal Ativa o sininho Das notificações Clicando no sininho Pra não perder nenhum vídeo novo E você ser o primeiro a saber E um super beijo Tchau Tchau Até o próximo vídeo Fui Yuppie Tchau!